Fala moçada, mais um vídeo sobre o Ketro Event. Hoje quero mostrar para vocês como que funciona para carregar as baterias loop nesse teclado. Nesse teclado ele trabalha com bateria loop, guitarra loop e baixo loop. Detalhe, isso tudo roda pelo SD dele e não ocupa memória sâmbria. A questão das baterias loop, para quem já acostumar a trabalhar com o Ketro, o SD9, o Event, ele mudou um pouquinho o sistema em relação para quem usava o áudio, que era todos os loops dentro de uma pasta só que o teclado tinha. Esse não, esse você vai criar uma pasta que vai ser as variações de um ritmo, tudo que for a respeito de um ritmo vai estar dentro daquela pasta. Se você fizer outro ritmo vai ser outra pasta. Vamos lá que eu vou mostrar como é que funciona. bem simples. Você vai criar uma pasta assim, você vai escrever o nome do ritmo, underline e o BPM que essas waves estão gravadas. Dentro dessa pasta você vai colocar as waves, os loops de bateria equivalente ao ritmo e vai escrever assim, o que é variação A, o que é variação B, o que é a introdução, igual está aqui. Vou colocar para tocar aqui para vocês verem. Essa é uma variação. Aqui é outra variação. Esses loops estão com oito compasso e as viradas com um compasso. Essas waves tem que estar em 16 bits, 44 e 100 estéreo, para que a teclada reconheça. Feito isso, você vai carregar essa pasta dentro do teclado, a pasta tem que estar, lembrando que tem que estar com o nome do ritmo, underline e o BPM que é o andamento do ritmo. Você vai conectar o teclado, aqui na automédia, você vai conectar ele no computador. Você vai copiar essa pasta inteira, vai copiar ela, você vai vir no SD do teclado, dentro dessa pasta, modelinho, você vai soltar ela aqui dentro, live drones, no caso aqui eu já tenho ela, tá? Está aqui, vai soltar dentro da pasta live drones, beleza. Feito isso, você passa o modelinho, live drones, aí você vai soltar aqui dentro. Feito isso, você volta para o teclado, vai desconectar o teclado do computador. Você pode adicionar esses loops em um ritmo que você já tenha, ou você pode iniciar um ritmo do zero. No caso aqui, eu vou clicar aqui, clico nesta opção. Quando você desconecta o teclado, você segura o A mais B e o botão Enter para ele atualizar o que foi carregado no teclado, tá? Depois disso, você vem em modelinho, tá? No meu caso aqui, eu vou criar um do zero para vocês verem como é que funciona. Vamos dizer que eu quero criar um do zero. Aqui, ó, edit style, ok. Cliquei, eu venho aqui em parâmetros. Não, new style, ó, clique no estilo, beleza. Vou iniciar o ritmo do zero, vai pedir para que eu ponha um nome para esse ritmo. Vou colocar a van 2, beleza. Aqui, aí eu venho em parâmetros. Com o global acionado, todas as configurações que eu fizer aqui, ele faz em todas as variações, tá? No caso aqui, eu vou deixar em 80. Vou deixar em 80, que é o BPM do meu ritmo, mas não tem problema porque, mesmo sendo áudio loop, ele altera para mais e para menos o BPM. Vou deixar em 8 compassos, que é a quantidade de compassos que tem as minhas waves. E eu acho que é isso. As outras variações, ó, já vai entrar com a configuração. Tudo correto, ok. Feito isso, eu clique em exit para sair, ele vai pedir para salvar. Eu vou salvar. Pronto. Já estou aqui, ó, o van 2, que é a configuração que eu fiz para um novo ritmo. Eu venho aqui na pasta real drones. Venho na pasta user. E vai estar aqui a minha pasta que eu carreguei. Clica em cima dela, vai apertar exit, ó, já vai entrar automaticamente lá, ó. Disparou o teclado para tocar. Tá aí. Como todas as variações já estavam renomeadas lá, ele já vai entrar tudo corretinho aqui, ó. Virado, já vai entrar tudo na posição correta aqui dos botões, ó. 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 Inclusive as viradas, ó. Feito isso, é só vir aqui, clica no botão salve. Salve as. Se quiser deixar esse nome mesmo dele, senão eu posso trocar. E dou enter. Pronto. Então a bateria loop já vai estar aí. Pronto. 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 Pronto.